Pois é, já chegamos, tarde boa pra todo mundo, vamos embora falar de Esporte Clube do Recife, falar de notícias. Domingo já tem jogo, a chave já vira e não quero saber não, meu amigo, porque a chave vai virando, as coisas vão passando e a gente vai ter que, infelizmente ou infelizmente, seguir a toada aí, porque domingo já tem um grande, uma grande oportunidade, um grande jogo pra que o esporte se recupere na competição, vá aos seus 56 pontos. Ontem a gente trouxe um vídeo aqui, né, na madrugada já dessa sexta-feira, o América empatou em casa, tropeçou em casa contra o Goiás, assim, é um confronto muito grande, né, América e Goiás. Agora, o Goiás estava praticamente descaracterizado ali pra tentar um acesso, mas foi lá, atrapalhou, passou de ganhar, né, fez o terceiro gol, ia ser 3x2 do jogo, polêmica, bateu no árbitro lá, bola, enfim, a gente falou aqui muito ontem, mas vamos falar um pouquinho de algumas peças que vão votar, outras que vão sair do time titular do Esporte Clube do Recife, tá certo? A começar pelo Rafael Thierry, o Rafael Thierry que muita gente estava em dúvida, meu Deus, ele ficou de fora aí por cartão amarelo ou por lesão? Ou os dois? Não. Ele ficou de fora pelo terceiro cartãozinho amarelo, volta zerado pra partida diante do Botafogo de São Paulo no domingo, às 19h30 na Ilha do Retiro, lembrando que já começou os ingressos serem vendidos aí, sócio 87 abriu ontem, hoje de manhã já abriu outra qualidade de sócio aí, mais tarde, lá pras 18, abre pro público geral, enfim, a gente tá colocando aqui, a gente vai passando a vocês a limpo, mas o Rafael Thierry é uma presença muito importante pro time, eu acho que domingo, né, acho que depois de amanhã já é o jogo, é um jogo assim, se o jogo do Operário, a torcida rubro-negra tinha e via como obrigação vencer-se contra o Botafogo de São Paulo, eles não vêm como obrigação, eles vêm como ou ganha ou ganha, porque obrigação é aquilo, ó, você não fez essa obrigação ali, mas você tem uma tabela instável, beleza, tem outro jogo aí pra compensar. Eu vejo essa situação no jogo contra o Operário, a gente não venceu, tem um jogo agora de domingo pra vencer assim, mas é de todo jeito, esses dois próximos jogos em casa, o Sporting tem que vencer de todo jeito, time que quer subir, que tá perto do acesso, que o Sporting ainda tá muito perto do acesso, tem que vencer esses dois jogos em casa, tá bom? A rodada já está acontecendo, amanhã tem Vila Nova e Coritiba, tem o próprio, o Santos já jogou na rodada, mas tem o Ceará contra o Ituano, tem um Operário com o Pai Sandu, lembrando que o Operário chegou a 46, vencendo o Pai Sandu dentro de casa, vai a 49, por isso o Sporting tem que, ó, vencer o Botafogo de São Paulo pra se distanciar de todo mundo, tá bom? Então isso é muito bacana na hora que a gente for colocar. Mas o Rafael Thierry está voltando, o Rafael Thierry que hoje é um zagueiro, hoje não, né, faz muito tempo, é um zagueiro que dispensa, 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 dispensa apresentações. Mas, assim, meu filho, eu fico olhando, né, o jogo do Operário, se tivesse Rafael Thierry ali, dificilmente o Sporting perderia, porque foram gols ali de falhas individuais, a primeira ali Castanque recebeu uma bola nas costas, depois Felipe que não marcou, né, o Bosquilha que finalizou. Eu acho assim, que domingo, eu tô sempre colocando isso pra vocês aqui, mas a urgência de ganhar domingo vai fazer esse time do Sporting acordar pra vida, porque eu assisti o jogo quarta-feira na ilha e vi uma acomodação por parte dos atletas, tá certo? Não de todos, não generalizando, mas teve uma acomodação de achar que ganharia o jogo na hora que quisesse, e não é assim que a banda toga, nunca foi pra ser agora. Ninguém tá jogando no Campeonato Pernambucano, nem Copa do Andrés, primeira fase, não, é Série B, e reta final todo mundo quer seus pontos, e reta final todo mundo tem seus objetivos na competição. Mas o Rafael Thierry já volta, volta a ser titular ao lado de um zagueiro assim, que tá evoluindo muito, que é o Chico, né, o Francisquinho, né, tá evoluindo demais assim, demais, demais mesmo, eu acho que ele se sente ainda mais seguro quando tem Rafael Thierry ao lado, claro, né, porque é um zagueiro assim, que dispensa apresentações também, o Rafael Thierry líder, é muito bom jogador, assim, convive com lesões, que é uma beleza, mas foi bom esse descanso pra ele, pra que ele volte 100% nesse jogo contra o Botafogo de São Paulo. Vamos falar sobre o Felipe, vamos falar sobre Kaique França, notícias atualizadas da parte médica dele, né, o Departamento Médico do Esporte, deu um parecer, a gente vai colocar aqui pra vocês. Só que antes disso, tá aqui pra vocês, a melhor que tá existindo aqui em Pernambuco, não existe outra casa de energia solar mais renda do que essa que a gente vê aqui. Energia solar e completamente renovável pra tu. A Solar Energia Renovável, que é uma empresa, assim, especializada em acabar com o teu estéreo, essa tua dor de cabeça, porque todo mês, tu ficar pagando, dezembro, trezentos e pouco, não, acaba isso. A partir de agora, não, é 95% de desconto na conta que tu paga de luz, na tua empresa, no teu apartamento, no teu estabelecimento, em qualquer parte de onde você morar e estiver trabalhando. Tá na hora de dar up, e esse up começa com a Solar Energia Renovável, tá bom, gente? Olha, chegou aqui no nosso canal, não só pra mim, como eu sempre digo, chegou pra mim, chegou pra tu e chegou pra nós, chegou pra teus amigos aí que tu pode compartilhar, tá aqui o número, Nicolás Lima, dá o carimbado de confiança, porque aqui tem o meu respeito, Solar Energia Renovável é a melhor que a gente tem em Pernambuco e vai acabar com o teu estresse. A energia é solar e completamente renovável, tá bom? Cheira no coração de quem vai pra Solar Energia Renovável. Vamos falar um pouquinho sobre Kaique França. Kaique França que teve, saiu ainda, né, no primeiro tempo do jogo contra o Operário, teve um entorce no tornozelo. Eu, eu, fiquei olhando muito pra o Kaique França na saída do primeiro tempo, vi ele mancando muito, vi até um jogador, não sei se era o Alisson Cassiano, se era o Alisson Zagueiro, ou outro jogador que saiu com ele, ele sem poder botar o pé no chão, né? Eu disse, não, pra ir pra domingo realmente não tem condições. Eu acho que vai perder muitas partidas aí, eu até imaginei isso. Mas, mas, a matéria do Globo Esporte agora há pouco, né, acho que eu viro o departamento método do esporte. A lesão do tornozelo não foi séria, não foi séria, que bom, graças a Deus. E ele faz e já está fazendo tratamento diário pra ir pro jogo domingo. Ele é o titular, o Thiago Couto entrou, levou ali um gol que ele não teve culpa, mas fez uma bela defesa do Thiago Couto, um chute cruzado, né, do atacante e do Operário. Saiu muito bem nas bolas aéreas, sai muito bem com os pés. Esse é outro ponto muito importante que os dois goleiros do esporte hoje tem, um destro e outro canhoto, né? Porque o Kaique França é canhoto e o Thiago Couto, que entrou pela primeira vez na Série B, é destro. Eu acho que ele tomou conta ali, foi seguro, né? Foi seguro, entrou frio, é difícil, um jogo quente que estava, o esporte precisando atacar, o esporte precisando ir pra cima. Mas o Thiago Couto, ele deu conta do recato de um certinho, fez o que realmente tinha que ser feito na partida, né? Muito seguro. Mas o Kaique França está fazendo um tratamento intensivo, diário, pra que volte pro jogo contra o Botafogo de São Paulo. Só um adendo, é que o esporte não vai forçar pra que ele vote domingo. Mas só de você ouvir assim, ó, a lesão não foi séria, ou ele vota domingo, ou ele vota quarta, ok? É já uma certeza, domingo é uma duvidazinha ali, mas é aquilo que, olha, eu vou apostar que ele pode votar, né? Acho que o esporte está apostando que ele pode votar, mas claro, se ele estivesse sentindo alguma coisa, aquele gol foi muito estranho, aquele gol, não sei se ele estava sentindo, porque aquele gol acho que foi falha dele. Ele foi no contrapé, mas passou muito, muito, muito devagarzinho, né, Kaique? O cara que vem fazendo grandes defesas, que fez uma boa defesa contra o Novo Horizonte, que salvou o esporte contra o Mirasol, que vem fazendo uma boa partida contra o Ceará, um goleiro completo, vamos dizer assim, do que a gente tinha, né? Porque a gente passou dois anos aí sem goleiro nenhum. Já o Kaique França e o Thiago Couto, que o esporte investiu 2 milhões de reais no Thiago Couto, contrata aí de 4 anos, parece também de São Paulo, pegou pelo Juventude ano passado e veio pro esporte. Você vê aí o tamanho da responsabilidade, mas o Kaique França já está em um tratamento intensivo muito grande e não se surpreendam se ele for o titular, domingo contra o Botafogo de São Paulo, às 19h, às 7h30 da noite, 7h30, horário bom pra gente isso, contra o Botafogo. Pra ganhar, meu Jesus do céu, que estresse, é pra esse negócio, pense no negócio, mas fazer o que, né? É assim meio que a gente vai, é assim que manda o figurino e o esporte vai desse jeito. Vamos falar um pouco sobre o Felipe, que está fora do jogo, tá? Mas antes disso, a transportadora Montenegro Cargas aqui, há mais de 10 anos, transportando o compromisso de verdade pra você. Acesse o site www.montenegrocargas.com.br www.montenegrocargas.com.br Acessando esse site agora, vocês vão direto fazer a cotaçãozinha de vocês. Cotação essa que vai chegar pra vocês, vai dar aquela suavidinha pra que a tua entrega chegue o mais rápido possível. Após tu acertar tudinho direitinho, entrando nesse site, lá no Instagram, pra quem acha que não tem, tem. Bota lá, Montenegro Cargas, e vocês vão entender melhor o que é isso aí. Transportadora, que transporta compromisso no Brasil, são poucas. E ela, eu vou dizer, é a única. Gente, filiagem, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Fortaleza. A matriz é pernambucana, a empresa é daqui do nosso Pernambuco. Só que as entregas, os serviços prestados, são pra todo o país, são pra todo o Brasil. E isso, obviamente, dá pra gente ter a noção de que, se tu não for, tu vai perder. E quem foi, não se arrependeu, não. Só chega aqui no nosso canal, coisas confiáveis. Se tem confiança de Nicolás Lima, pode ter confiança de vocês também, porque eu boto minha mão no fogo pela melhor transportadora que tem no país, tá bom? E o Felipinho? É, Felipinho não. Felipinho é um atrasqueiro que vai pro jogo, né? Mas Felipe, meu papai. Eu não sou tão hater como muitas pessoas são. Eu não sou tão hater de Felipe como muitas pessoas são, né? Eu não odeio o Felipe, eu não... Eu acho um cara importante pra engrenagem do time, eu acho. Marcando, é muito displicente. E isso é um problema do Felipe do Fortaleza. É um problema do Felipe lá no Goiás, que não deu certo. É um problema do Felipe aqui no esporte, que já dura quase dois anos. Eu acho quase dois anos, não, um ano, né? Porque ele chegou na metade do ano passado. Tem um ano e pouco aqui no esporte. Mas é duas temporadas, praticamente, e que é os mesmos problemas. É um cara que, na minha opinião, não é primeiro volante. Primeiro volante no esporte tem que ser Julian Fernandes, que deve entrar no lugar do Felipe, que está suspenso. Também não é lesão, tá? Mas o Felipe está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Operário. Ele e Castan foram os dois piores jogadores do time, tá certo? Eu acho que o Castan é muito pior, muito displicente, muito lento, forçando muitas coisas, sendo muito vaiado pelo torcedor rubro-negro. E quem sou eu pra dizer que não vai? Porque eu acho que é um cara que não foi por quarta. Foi por um composto todo de tantos erros, de tantas entregadas, de tantos jogos com o esporte, com ele perdendo, né? Ele ficou marcado naquele jogo do Vila Nova, que ele deu o gol, praticamente. O jogo do Botafogo de São Paulo, que ele deu o gol. Enfim, é um cara que estava na série ano passado, que foi a melhor zaga ao lado de Lucas Oliveira, ao lado de Neres. E só levou 32 gols em 38 rodadas. E chega no esporte pra jogar na série B, um nível mais abaixo. E o cara não consegue efetuar uma boa partida, pelo menos, pelo amor de Deus, pô. Era um cara que era pra ser aí, ó, um zagueiro que, se Thierry não tivesse, ele que seria a liderança. Ele e Thierry era pra ser fechado ali, a melhor zaga. Mas não, não é. Chega aqui no esporte, parece que desaprende a jogar. É um absurdo, é um absurdo. Mas, né, o Felipe, vamos falar do Felipe, está suspenso, terceiro cartão amarelo. E o time do esporte, ele se é formado novamente com o argentino, camisa 5, é? Camisa 5, Julio Fernandes, eu nem lembro a camisa dele. Só sei que é ele, Julio Fernandes, que entrou bem contra o Novo Horizontino, que jogou bem contra o Goiás quando o Felipe estava suspenso. E também, ele não podia jogar porque estava sendo emprestado o Goiás pro esporte, não podia jogar, então, né, o Julio Fernandes jogou. É um cara, é um jogador, é um volante, que é volante. O esporte não vai ter tanto prejuízo, né, na marcação ali na entrada da área. Vai perder um pouco de saída de bola, mas eu acho que tem que se aproximar ali, Tite Ortiz, Lucas Lima, tem que tabelar, tem que... É um jogo pra que o esporte se sinta à vontade também. É deixar os caras sufocados. O Botafogo de São Paulo é fraquíssimo. Se o esporte não ganhar o jogo, aí não merece subir, meu irmão. Se o esporte não ganhar o jogo do Botafogo de São Paulo, não merece subir, porque, pelo amor de Deus, né? Mas o esporte vai estar mais bem protegido na sua entrada da área ali, na meia-lua, na intermediária. E vai ter dois jogadores ali, Lucas Lima, o próprio Fabrício Domingos também, pra dar a ultrapassagem, pra ajudar a marcar também. Tudo isso vai ficar por conta do Pepa, que deve escalar desse jeito, tá bom, gente? Então, tudo aí bem atualizadinho pra vocês. Espero que vocês tenham entendido, gostado também. Deixa teu like, se inscreve no canal, que é sempre muito importante pra que a gente siga crescendo quanto mais, tá bom? Ralf Baterias, as melhores baterias pro teu carro, pro teu automóvel. Instalação mais entrega é gratuita. Socorro, na hora que tu estiver precisando aí, eles vão chegar até vocês, tá bom, gente? Ligando esse número aqui, dizendo que veio pelo canal do Nicolás Lima, tu ganha aquele desconto marotinho, na hora de, obviamente, fortalecer ainda mais essa confiança que é a nossa patrocinadora aqui, é a nossa parceira do nosso canal mais velha, e mais confiável também, porque é a primeira, eu já vi várias pessoas indo por aqui e não se arrependeu. Teu automóvel tá perdendo tempo, tá perdendo tempo de não ter a melhor casa de baterias pra trabalhar pra ele. Ralf Baterias e a Olinda Baterias, vocês não podem perder, tá? Socorro eles fazem também, tá? Tudo sério, é tudo dentro de um... É, pô, é muita qualidade lá, lá no Instagram, bota lá Ralf Baterias e a Olinda Baterias, vocês vão ver várias coisinhas, que é sempre muito importante. Se eu fosse tudo perder tempo, não. Depois, Nicolás Lima falou e tu não escutou, aí depois diz que eu tô errado. Tô não, viu? Vai lá. Cheiro grande no coração, tamo junto sempre, vamos embora, sextou, né? Final de semana começando, joguinho depois da manhã. Tamo na Ilha do Reitiro, se Deus quiser. Mas bora-se embora. Se eu estou com cuidado, e se daqui a pouco a gente volta com mais informações e vídeos e conteúdos e tudo pra gente. Aqui é nosso canal, sabe disso? Tamo juntão, amo vocês muitão, tá?